A gente vai te cantar fazer uma pergunta Vai lá, tô disposto a responder É a pergunta que todo mundo faz e ninguém responde, ninguém sabe o que fala Eu respondo essa miséria Eu duvido Ah, meu Deus do céu Tem coragem? Por quê? Já sabe Não Que o Zeca Pagodinho Toca samba Caralho, não E o Zé Canta pagode Aí você quer me... Por que o Zeca Pagodinho toca samba, o Zé Canta pagode Explica isso Eu não sou da música Eu não sou da música Então, na verdade Tudo é pagode, gente Desde muitos antigos aí Tudo é pagode Desde primórdia Ah, da época de, né Tudo é pagode, gente É apenas a logomarca do grupo, entendeu? Ah, entendi Mas é uma boa, é uma parada muito boa É, cara Eu ouvi, eu ouvi lá Eu descobri, eu descobri Tudo é pagode, gente A pergunta existe há muito tempo e ninguém consegue responder Beleza, vou aceitar isso aí, vou te dar essa moral Tudo é pagode Vou te dar essa moral, vou aceitar Quando alguém vinha e fala, o Zé Canta falou que tudo é pagode Calma aí, calma aí, calma aí